Hoje, meus amigos, mano, eu vou comprar um computador gamer pra minha avózinha, mano, é isso mesmo, e... Eu vou quebrar o computador antigo dela, mano, tipo, o computador dela já não tá muito bom, e minha avó, meus amigos, é uma avó... Mano, minha avó é realmente a vovó virtual, e mano, vocês não tão entendendo, sabe aquele jogo que tem no Facebook? Sabe aqueles vários joguinhos que existem? A minha avó, basicamente, é a mestre de todos os jogos do Facebook. Sabe quando você tá jogando jogo no Facebook e tem aquelas pessoas nível 550, que tem a melhor vila, que tem a melhor fazendinha, que tem, mano, o melhor tudo, tipo, no jogo, tipo, mano, você começa o jogo, sua fazenda é pequena assim, ó. A da minha avó é o quadruplo da sua, cheio de coisa boa. Mano, a minha avó é viciada nos jogos de... da internet, tá ligado? E ela se dedica a isso, é... a vida dela é isso, ela gosta muito, ela passa o tempo com isso, e mano, a minha avó tá com um computador muito ruim. Toda vez que eu vou lá na casa dela, ela reclama que o computador dela tá travando, que precisa formatar, que... Se tem alguma coisa pra melhorar, se, tipo, é placa de vídeo, alguma coisa do tipo, porque, mano, a minha avó, ela chega a travar, ela vai clicando, aí, sabe quando sobe os pontinhos? Aí, assim... Aí, ela clica no outro, aí, faz... Tipo, não fica aquela coisa dinâmica, tá ligado? Tipo, rapidinho. Já tá lento. Mano, tá muito ruim. Aí, eu falei pra minha avó que eu ia formatar o computador dela, mas não. Vai quebrar tudo. Não, eu vou comprar um computador gamer pra ver a jogar jogos. Ela vai ficar no céu, meu parceiro. Ela vai ir, mano, imagina, todos os jogos que ela jogar funcionando lisinho, novinho. E, se pá, se ela gostar muito e encarar esse desafio, eu vou desafiar ela a começar a jogar... Vocês não tá ligado, mano? Eu vou desafiar a minha avó a começar a jogar GTA RP, mano. É isso mesmo. Mano, vai ser muito engraçado ver minha avó jogando GTA RP. Então, é isso, rapaziada. Vamos lá agora, sem mais enrolação. Ir atrás de um computador novo pra minha avó comprar. Eu já tava vendo um pela internet. Eu achei, mano, a loja Arroba, aqui de Londrina. E, mano, eu vou dar uma olhada no computador lá. Se o computador for filé e ele fizer um preço top, eu vou levar esse computador pra minha avó. Então, bora que eu vou levar a marreta. Porque, se você chegar lá pra dar o computador novo, eu vou quebrar. Bora. Ô, Gui. Olá. Eu vou comprar agora um computador gamer pra minha avó. Oxi. Normalmente a gente dá pra avó batedeira, liquidificador, computador gamer. Foi tua avó que você falou que uma vez você tentou jogar Free Fire? Aham. Foi... Mano. Caramba. Já sei. Fala o seguinte, ó. Eu quero fazer live e você vai estar no computador também. Vamos fazer um balcador pra tua avó? O quê? Mano. Vixe. Free Firezinho. Free Firezinho? Eu... Free Firezinho. Mano, eu vou desafiar ela a jogar GTA RP. Porra. Desafiar ela a jogar GTA RP e eu vou dar pra... Eu esqueci o nome da tua avó. Nancy. Nancy, eu vou te dar um codiguinho de cem conto pra ela comprar uma skin. A primeira skin eu vou dar de presente. Demorou. Fechou? Eu quero ver uma batalha, você e o Léo, e depois nós tudo fazer um squad. Eu acho que a minha... Ó, o ruim que com o celular ela não é muito boa. Demolador. É, então. Tem que baixar um amolador bom. Tem, é. Uma voz ninja no PC. Minha avó é boa. Isliter. 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 Mano, Isliter é boa. É, ele é bom. Você tem que jogar, mano. É, mano, é boa. Ô, sabe aqueles jogos do Facebook que... Tipo de Fazendinha. É, Café Mania. Mano, sabe aquelas pessoas que é nível hard lá no final? Mano, é minha avó. Minha avó é uma... Vai quando tá fazendo. Minha avó é uma dessas pessoas, tá ligado? Tipo... Ela falou a primeira pessoa... A conta desde 2000 e... Aqui é tudo mato. Ela foi a primeira pessoa. Mano, juro. Minha avó, ela tem as contas dela do joguinho, mano. Nível top. Aí, mano, sabe os amiguinho dela? É tudo sabe. Pra arrumar. Tipo, porque tem o clã. Se o povo não faz nada no clã, ela tira. É a guilda. É a guilda, clã. Só comanda. Ela comanda. A fazendinha. A fazendinha. Mano, se não arrumar a carpi e as coisas... Só vai aqui no bar... É o badá da fazenda. É. E aí, do free party vai encontrar a vovó radical? A vovó vai tomar um capo, irmão. Vai tomar um capo. É, velho. Minha avó é o bicho no jogo, mano. Ela se dedica. Quando ela coloca o bagulho pra fazer na fazendinha e daqui 5 horas vai ficar pronto, ela anota na cabineta pra que de 5 horas ela tenha que voltar no jogo e pegar as comidinhas, tá ligado? Então, mano, vamos nessa. Bora, coronado. Marca, marca, marca. E aí, pai, chegou? E aí, pai? E aí? Tô falando com o pessoal lá na empresa que você quer comprar o computador. Fechou. Fechou lá já? Tão lá. Fechou. Mano, vamos lá. A gente vai lá na Arroba, em Londrina. Mano, muito top. Conversei com os caras lá já. E eles falaram que tem um computador perfeito pra minha avó. É um computador gamer, mano. Cheio de LED, aquela coisa bonita, sabe? Então, vamos lá ver. Se for top mesmo, eu vou levar pra minha avó. Se tiver luzinha é bom. Hã? Se tiver luzinha é bom. Se tiver luzinha é bom, filho. Mano, computador tem LED, é gamer, é bom. É bom, é isso. Rapaziadinha, tamo chegando já. Mano, é aqui na rua. Mano, bem no centro de Londrina. Mano, já vou parar no estacionamento aqui, que a loja é bem aqui desse lado direito. Tá ligado o meu parceiro. Nossa, mano, aqui, ó. Mano, eu trabalhava aqui com meu pai, vinha direto aqui. E, pai, lembra da manhã que fazia a loja pra nós comer? Nossa, aqui na perna do lado. É, vamos comer depois? Por aqui, tá ligado? E é muito louco, mano. Porque eu trabalhava exatamente aqui. Vai, pai. Tô louco. Todo dia, né? Todo dia. Oi. Tudo bom? Não, mas você quer comer. Nossa, quanto tempo, né, El? Ah, quanto tempo. Eu falei de vocês como você tá, bem? É, Alex. E aí, Marlene, tudo bom? Tchau, obrigada. Tá bom, Marlene? Tá fazendo um lanche ainda? Ah, Marlene, toda vez é isso. Você sabe dele. Faz quatro anos, Marlene, que você só... Ih, mas eu tô limpando, foi embora. Rimpando, foi embora, não trabalhar, Marlene. Tchau, Marlene. Não, o que é isso? Beijo. Você tem que ver, né? É, mas... Tchau. Você viu? Quanto tempo. Isso é perfeito que você ama, né? É, eu sou... Todo mundo, todo mundo. Mano, vamos lá na Arroba, eu ia falar pra ela fazendo um lanche. Eu sempre fazia isso. Eu ia fazer os corre, aí eu comi o lanche rapidinho na hora do almoço, cheio da fome. E aí, Ney, como você tá? Só na boa? Chegamos? É aqui, rapaziada. Na Arroba. Mano, chama. Mano, já pensou comprar uma cadeira gamer pra minha avó também? Cheio de LED. Olha isso aqui. Nossa, é mesmo. Esse aqui, engraçado, né? Mano, vamos ver os computadores que tem aqui. Eles tinham mandado esses daqui, ó. Mano, tem um monte já montado. Uma configuração top, tá ligado? Que bagulho louco, velho. Esse computador aqui parece ser bom, hein? Mano, eu mandei um computador até pra testar aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Isso aqui é brabo. É de Cargonviar de ser louco. Isso aqui deve ser brabo, hein? Olha o tanto de jogo que tem. Vou jogar um CSGO aqui. Chama. Chego. Ele se atende sozinho, você lembra? Sempre que eu vejo se o PS é bom. Mas vamos jogar uma partidinha aqui, hein? O cara vai jogar um CS no meio da loja. É sério isso? É na moral isso? Bota o computador faz tempo aqui. Esquece um gol isso aqui, mano. O cara é bom, velho. Juro. Nossa. Vamos ver se isso aqui vai dar certo aqui. Estou bom. CSGO, esqueça. Mata, mata. Mano, eu sou muito bom no CSGO. Vamos baixar um CSGO pra minha avó jogar. Sniper. E aí, beleza? E aí, chefe? Felipe volta aí? Bom, chique. Estou assorteado. É primo do Felipe também, ó. Meu amigo. Tudo isso, beleza? Bom? Grabo? Zara. Vamos jogar CSGO. Fala aí pra rapaziadinha aí, ó. Vai estar gravando já. Vamos lá para a tropa. Vamos morrer. Nossa, é bom mesmo, ó. Um segundo. Zé, eu estava arrumando a árvore. Estava... Antes é bom mesmo, vai. Fica atrás. Espera aí, Zé, vai na frente. Eu matava uma pessoa. Matei. Matou. Matei. Nossa, só na sniper. Cara, esse é bom mesmo, ó. Esse aqui é do meu time. Ah, não, não é não. Ah! Eu pensei que era ma... Não é do seu time, não? Não. Matei. Matei. Olha, esse é bom. Cara, e como você faz isso? Não, eu sou muito bom no CS, velho. Ah, não, só ali, ó. Enquanto esse trobo eu levava na loja, você ficava na cyber jogada? Ah, morri, morri. Nossa, os caras já estão com 17. Eu preciso achar os caras pra matar. Ah, então aqui, ó. Matei. Ih, anda nem tempo pro cara pensar. Matei. Isso é bom, né? Não, não é? Não, não é? Ah, eu errei. Você joga ou não é nada? Jogo nada, só... Ah, eu tenho esse jogo aí, mas eu não sei jogar, não. Eu que baixei na casa do Coronado. Eu não sou bom de computador. Ah, eu decertei? Se fosse no Play, mas eu jogava. Ah, eu vi que você perde no reticão. Ah, eu ia ver. Matei. Filha da mãe, filha da minha cabeça. Nossa, a mina já tava na pinha dele já. Ele atirou primeiro. Basta aí. Não adianta, cara. Ah, tinha dois, mano. Tá 7 barra 4, não é bom? Bom, bom. Matei na pinha. Sempre vem gente aqui. Quero saber até o mapa. Vem mesmo. Tinha que ser na faquinha. Faquinha é só um. Não, não. O cara matando até a galinha. Matei. Viu como puxar mirado? Sou muito bom no saquinho, meu parceiro. Ai, que cara burro. Não me viu, ó. Ah, errei. Ah, morreu. Ah, errei. Ah, como que eu morri assim, velho? Ó, Léo, tem cara jogando. É tudo ao vivo? Só ao vivo. Online, online. Online? Eles não fazem nada? Igual você assim? Igual eu. Não tô fazendo nada agora. Mano, já foi só... Quem que... Sai, pai! O que você tem que tomar na minha frente, meu parceiro? O que você tem que tomar na minha frente, meu parceiro? Como que é a galera? Filma a tela. Vai que ele tava jogando que você nem sabia. Matei. Ah, então estamos atirando aqui. Matei. Ah, tem muita gente. Sou bom, né? Chama. É, dá pro gasto. Ah, é. Não sou tão proter assim também, mas... Mano, cheguei do nada aqui. Tem jogo de armas aí? Poxa, isso aqui é o quê? Não, tipo, jogo de armas é tipo... Eu contra você, mas é... Igual eu faço comigo. Tem, eu não me aprecio pra ser nesse. É, então. Então quando chegar na sua casa eu vou vim aqui. Daí eu fico jogando aqui... Mano, Zé Maga, dá pra gente jogar junto até no meu computador. Aí você vê não sou eu, a gente não joga. Tá bom. Não, você fica aqui, você joga lá e tu não joga. Ó que chegou! Feibão, mano! E aí? Ou vai bravo? E aí? Você que tá conversando? Não. Não, você só trabalha nessa empresa. Eu sou bom aqui. Quem é o dono que só trabalha? Eu venho aqui e eles só trabalham. Minha vó vai jogar CS junto com mim, cara. Dá pra dar? Que que é? Você vai jogar CS? Minha vó vai jogar... Pai, que massa. 250 FPS, tranquilo. Fora do meu filho. O cara nem nasceu apertado. Jogar também, Alex? Não, eu sou meio ruim. Eu só gosto de jogar futebol. Eu sou bom, hein, futebol. Quer perder chama eu. Agora o coronado vai perder também. Olha aí, ó. Amazo no futebol. É Felipe Felipe, só que ele é coronado, né? Mano, vamos ver o contrato da minha volta que vocês fecham? Que daqui a pouco vai fechar lá o lugar. Deixa eu sair aqui. Mano, fazia um tempo que eu não jogava CS, você não tava nem pelo vídeo. Eu tava mais pela jogada, velho. É aqui mesmo. É esse aí? Eu sei que vocês querem dar uma olhada. É esse PC? É aqui, ó. Ah, tá. Nossa, que top. Beleirinho? Vamos ligar ele agora. Vamos ligar ele. Vamos. Caramba, mano. Os caras montaram o computador. Ó, chama-se. Arroba computadores. Pagulho louco, hein, mano. No plástico, tá? Plástico vem novinho. Quero ver como é que ela vai ficar com as pessoas leves lá. Minha vovó vai amar. Ela gosta? Gosta. Ah, nunca teve, né? Acho que ela vai gostar. Computador gamer, rapaziada. Bagulho brabo mesmo. Nervoso. Minha vovó vai pirar. Ô, ô, Felipe, só pra entender. É assim que vem os computadores aqui? É. Se a pessoa escolhe o gabinete? É. É o gabinete. Pode acabar. Vamos tomar o meu olho. Vamos tomar. Utilizar e sempre dar uma forma de emprego. Ela veio com a ideia aqui que ela queria jogar. A gente fez o melhor que a gente conseguir. Vai ter uma informação do computador. Vai ficar bem legal, cara. Eu acho que ela vai achar. Mano, eu acho que minha mamãe vai amar, velho. Ligou? Não, ele vai colocar os cabos. Vou pegar ela aqui só pra gente ver a minha amiga. Vamos colocar os cabos aqui. A Ana vai tirar desse computador e colocar pra cá. E vamos ver o bicho ligado. Rapaziada, ligou o computador aqui. Olha o tanto de LED que tem, mano. Olha as cores. Só pelas cores da luzinha é bom. É bom, né? É bom, mano. Olha aqui por dentro, rapaziada. Que massa, velho. Tipo, assim, por exemplo. Você vai comprar um PC desse? Não. É ruim. Cadê a luz dele? Não tem, mano. E o bom é que esse aqui tem até vidro. Dá pra olhar lá dentro. É igual o meu que tem no meu quarto esse aqui. Verdade. É o mesmo gabinete praticamente, porque... O mais luz é melhor que o seu. É, eu vou falar de vocês. Se ficar no quarto, ela é melhor não. Não, de verdade mesmo. Braba, hein? Que bom. Você acha que ela vai gostar? É louco. Surpresa. Mano, quem quiser é computador. Arroba aqui, Londrina, rapaziada. Bem no centro. Sergipe aqui, né? Aqui na Sergipe 316. Conversa com o Felipão aqui, ó. Coloca a rapaziada aqui que estiver atendendo. Mano, dá pra comprar o seu computador. Mano, dá pra você jogar GTA RP. Dá pra você jogar CS GO. Mano, dá pra jogar tudo. Mano, sabe o que eu queria? Quando eu era criança, o único jogo que eu queria jogar na minha vida... GTA. Não, era GTA, mas eu sabia que eu não ia conseguir chegar nesse patamar. Então sabe o que eu queria jogar sem travar? Slitherium, mano. Slitherium? O jogo da cobrinha que, mano, era o único jogo que minha... O jogo que eu mais gosto. Que eu não consegui, mas no meu computador não rodava nem o jogo da cobrinha na internet. Imagine GTA. Isso, mano. Mano, agora eu vou levar esse computador pra minha avó. Pode desligar ele aqui, nego? Mano, imagina... Ai, véi. Tô louquinho pra entregar esse computador pra minha avó. Eu juro que minha avó com computador gamer vai ficar um nojo. Um nojo. Todo mundo vai meter a marreta no dela. Eu também. Tô louco, baleia. Louco. De maçã, bagulho. Imagina a cara dela. Cara, vai fartar, coitado. Ó, a véia vai ficar triste, hein. Já deve ovo pra ela agora no computador. Mano, eu devo uma caixa de ouro pra minha avó desde... Desde o ano passado. Eu esqueço de entregar a caixa de ouro da véia. Cadê a minha avó? Vou comprar uma galinha pra minha avó. Vou comprar uma galinha dela. Vai ter quantos anos eu quero. E aí, pai? Esse aí mesmo? Você acha que a avó vai gostar? Vai amar. Sério? Dá uma olhada nesse painel aqui, Léo. Bem temático, né? Não, bonitão, mano. Aqui é a melhor loja de computador que tem aqui em Londrina, rapaziada. De verdade. Os caras capricham. Chama, fi. Mano, você... Tá bonita a loja, hein. Quatro anos atrás não era assim, não. Agora você mudou tudo. Tá bem... Tá melhorando. Graças a Deus. Sai evoluindo. Tô feliz com essa aquisição. Ela vai gostar bastante, tenho certeza. Obrigado, amigo. E aí? Tô feliz com essa aquisição. Quem chegou a me dar uma Esse aqui, então, é o presente da minha avó. Mano, que louco, velho. Você acha que ela vai gostar, mano? Deixa nos comentários aí se você quer jogar uma partidinha de CSGO com a minha avó. Que ela vai conseguir agora, meu parceiro. Esqueça tudo. Oi? Minha avó ia adorar o bingo. Isso aí é presente de bota. Isso aí é presente de bota. Minha avó é... Mano, minha avó é virtual, mano. Minha avó gosta de jogar, hein? Moso do céu. Ai, eu não sei nem como que ela vai... Como que ela vai fazer, Coronado? Ah, mano. Pior que eu não sei, mano. Você acha que ela vai chorar? Eu acho que vai. Se fosse um bom, eu ia falar. Tenho muito orgulho de você. É, do dia que você nasceu e você... Nossa, a mesma história, viado. A mesma coisa. Aí ela vai ter um vestidinho azul. Você vai ver. Com o vestidinho azul? Com o vestidinho azul de gravar dois vídeos. Isso. Ela vai ter um vestido que ela usa só pra gravar vídeo. Ela vai ter um vestido que ela usa só pra gravar vídeo. Ela gosta de colocar porque ela fica bonita. Vamos nessa? Mano, brigadão. Tamo junto. Obrigado de verdade mesmo. Tô com a gente. Falou, rapaziada. Fica com Deus. Fica com Deus. Mano, é o seguinte. Quem precisar de computador aí, eu vou deixar, mano, o Instagram deles aparecendo aqui na tela. E também tá no primeiro link na descrição do vídeo. Vai lá. Segue eles. Acompanha, mano. Que eles têm vários computadores. Sempre tem promoção. E, velho. Fala com os meninos aqui. Pra te dar desconto, fala que você veio pelo meu vídeo. Fala, mano. Eu quero desconto porque eu vi o vídeo do Léo. Mano, você já vai ser privilegiado. Não vai pagar o mesmo valor do valor normal no gabinete gamer. Demorou? Você vai ter desconto aqui na loja Arroba de Londrina. Vai lá. Não perde essa oportunidade. Você que tá procurando seu computador. Mano, não perde tempo. Tá ligado? Já vai lá, já garanta o seu. E, mano, vamos começar a jogar. Porque a partir de agora, minha avó, mano, vai jogar e eu também. Vai jogar peles. Valeu, mano. Tamo junto. Ó, dá desconto pra rapaziada que veio por mim, mano. Eu vou trocar uma ideia. Chega aí, rapaziada. Mano, ó, de verdade mesmo. Eles vão te chamar no Instagram e dar desconto pra eles. A indicação do Léo é que eu vou trocar uma ideia diferente. Demorou, então. Aí, ó. Tá vendo, né? Tá ligado, meu parceiro. Olha, se o povo quiser até comprar cadeira, você dá desconto? Cadeira gamer, fone, pecado. Uma coisa que eu queria até contar em vídeo. Quando eu comecei a mexer com o negócio da informática, o pai dele, mano, foi o meu primeiro fornecedor de peça pra tudo. Sério? Então, um abraço pro seu pai em vídeo, mano. Fala pra ele, ó. Fala pra ele esse vídeo. Pai dele foi o que ajudou a gente no começo, filho. É verdade. Aí sim. Valeu, mano. Sério mesmo. Obrigado por assim, tá ajudando a minha família. Valeu. É nóis. É isso, rapaziada. Vamos lá levar o presente pra véia. Eu tô cheio da fome, meu parceiro. Pô, eu vi um bagulho de lanche, eu falei que eu tô cheio de fome. Vamos levar o presente da véia, que eu tô cheio da fome. Nada a ver com nada. Nada com nada. Eu só vou comer o lanche. Eu vou comer primeiro e depois vamos levar o presente da véia. Mano, massa, né, véi? Que bom. Computador novinho, mano. Novinho, novinho. Nossa, véi, minha avó vai ficar doida. Então vamos colocar lá no carro, lá? Rapaziada, então esse aqui é o presente da minha avó, mano. Tomara que ela goste muito de um computador gamer, um PC gamer de verdade. E, mano, é isso. Vamos partir levar pra véia. Se você gostou, deixa muito o seu like, de verdade mesmo. Se você quer ver a reação dela destruindo o computador dela. Não perca o próximo vídeo, mano. Que eu vou tacar a marreta no computador antigo dela. E vamos ver se a bicha vai ficar doida. É isso. Valeu, falou e... Tchau, tchau, tchau.